Yeah! Yeah! Comigo! A Raquel mergulhou na praia A Raquel mergulhou na praia A Raquel Vamos tirar as palavras, vamos tirar os objetos, vamos embora A Raquel Yeah! A Raquel mergulhou na praia, sabes bem Ela foi dar um mergulho com a sua mãe Tu sabes como é que é, eu rimo sem problema Ela era uma casca, mas eu só lhe tirei a gema Sabes como é que é aqui, só improvisar Ou temos canto chaco para pimentar O que é que se está a passar, eu sou um puto na internet Fui dar mergulho, mas ela viu-me como na raquete Ou tão na rima como tocha ao lado direito A TS quando rima é sempre por respeito Sabes como é que é, eu amo a seleção Mas também tenho respeito pelo Porto, o campeão A TS fute sempre por amor Onde é que está a síndrome, eu vou lhe entregar a flor Sabes como é que é, as balas não acertam Tipo Matrix ou tipo Pepe no Netflix Num cartuch com a paz A TS fute rima da frente ou de trás Sabes como é que é, não levanta a saia comigo A Raquel mergulhou na praia A Raquel mergulhou na praia A Raquel O que é, a Raquel A Raquel A Raquel mergulhou na praia, mas há um sinal Antes comeu pizza e entrou em gestão O que é que se está a passar, ela me puxou fora do control Porque antes ela não pôs tudo, é como o sol Apanhou uma grande caíma dura A TS quando rima é sempre cura Sabes como é que é, o que é que aconteceu Isso é para ver o teu, não é para ver o meu Oh, 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 onde é que estou a dizer? Eu vivo aqui mais uma vez para entender Sabes como é que é, é muita realidade Mais uma vez eu digo pizza Ou saudade, eu não sei que isso é uma gata treta Tu queres bater em mim, mas só se foca uma gaveta Te acho uma bateta Eu fico só mais velho, entre nós eu sou mais bonito Aqui me espelho, eu sei que sim Eu ia adressar aquela rima Mais uma vez para dizer aqui ma Tu sabes como é que é, então agora diga e saia comigo A Raquel mergulhou na praia A Raquel O que é? A Raquel A Raquel A Raquel A Raquel Agora para acabar, porque já está na hora Eu pego no processo e depois eu vou embora Eu sou lá do norte, o meu sangue é azul Mas é verdade, eu respeito também a margem sul Oh, o que é que está a acontecer Aqui sem receio Não precisas de binóculos para ver o que eu tenho no meio Até esse puto no vento da bolha Posso ir ao meu amigo, o luto está com a raolhas Bona boa, recarga, dispara, energia positiva Aquela que motiva Vamos acabar, porque o que eu trouxe na rua É o meu rap que vai levar até à lua próprio braun Grosso Grand The ex Vamos fazer um curto intervalo para acompanhar a entrega da tábla Passa ao Futebol Clube do Porto, campeão da Primeira Liga. E daqui a pouco já vamos ouvir o que o júri tem a dizer desta atuação.